Música Música Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Me ligue Se vejo o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor Do que hoje a vida Pode receber Amanhã Vou me curar O meu dia nasceu Melhor Não chega perto Que eu me fraqueço Tenho a razão É Tô inseguro Perfeitos Você Assista É